O delegado de Cambé já tem informações em relação ao assassinato do rapaz que foi morto na frente da namorada, aquele caso que nós noticiamos ontem. As informações não são muitas, mas já começaram a levantar alguns detalhes que podem dar um rumo aí na investigação. O delegado que investiga o caso ouviu na tarde desta segunda-feira a namorada da vítima, Alain Pires Gimenez, de 21 anos, foi baleado na cabeça na noite de sábado, quando ia buscar a namorada em casa, no Jardim Santo Amaro, em Cambé. Dois criminosos, em uma moto escura, teriam parado o carro dele e ordenado para que Alain saísse do veículo. No asfalto, as marcas de sangue. A polícia civil trabalha com várias linhas de investigação, já que o mecânico de motos não tinha antecedentes criminais. Começamos aí ouvindo a namorada do rapaz. Ela passou algumas informações, vamos ouvir também a mãe do rapaz, fazer perícia no telefone, que ele parece que havia recebido nos telefonemas ameaçadores. Tem alguns detalhes que a namorada nos alertou sobre os danos que cometeram no carro dele. Consta que algumas pessoas tinham inveja dele, porque tinha um carrinho bonito e tal, rebaixado, uma caminatinha de jovem, né? Tudo isso foi passado para nós. Falaram que tinha um som de 10 mil no carro, ela desmentiu, disse que não tinha som nenhum, o som era simples. E vamos agora trabalhar com essas informações passadas para nós e esperar também alguma denúncia através do 197. Bom, o senhor trabalha também com a hipótese de crime passional? Pode ser um crime passional. Eu perguntei para ela, disse que não, disse que está namorando ele há dois anos, que não tinha problema nenhum. Mas há essa possibilidade. E também pode ter acontecido uma tentativa de ladrocínio também, que vieram ali para roubar o carro dele. Mas quem rouba um carro ou furta um carro não fica mandando mensagem, porque tem até mensagem no Facebook, Gugena, vamos tomar o carro, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, é coisa de, é vingança de alguém. Eu acho que a intenção era apenas dar um susto ou se vingar dele, levar o carro, fazer alguma coisa, né? Mas tudo isso será apurado agora no decorrer do inquieto policial. Tem, como eu disse, e será checado agora nessa semana. É, e com certeza a polícia de Cambé trabalhou muito rápido, três pessoas já foram presas, uma arma foi apreendida, o pessoal da P2 que fez o serviço, mais informações no Brasil Urgente, logo mais às seis horas com o Cid Ribeiro.